A arte de produzir bonecos gigantes nasceu na Europa na década de 20 e começou a invadir as festas carnavalescas do Brasil em 1932. No Piauí, isso é bem aceito e as mãos habilidosas do bonequeiro se misturam à criatividade que há quase 30 anos, seu Fernando resolveu inovar. Eu fazia eles de agilha e tirava com papel machê. Devido ao inverno que a gente colocava e tomava banho o boneco, eu deixei o machê e estou agora aplicando a fibra de vidro que a gente tem mais uma resistência bem melhor. E depois de pronto é só levar alegria às pessoas que estão assistindo. E quando os bonecos ganham forma, a alegria toma conta. Basta o som de uma música para começar a folia. Depois que a arte dos bonecos gigantes chega no Brasil, é em Olinda, Pernambuco que faz o maior sucesso. Lá, os fabricantes dos bonecos procuram homenagear pessoas renomadas da alta sociedade e artistas. Olha assim, Reginaldo Rossi, aqui no Piauí, o artista homenageou também Lázaro do Piauí, a terra do frevo, não ficou de fora. E o Piauí também tem o nosso querido apresentador Mariano Marques. Mariano, essa figura caricata que está aqui inspirada nesse boneco, que vai fazer sucesso a partir de agora no carnaval. Gostou, Mariano? Esse é o presente do Abre Alas para você! É, Mariano, parece que agora, além das pessoas imitarem o seu jeito irreverente de ser, vão começar a reproduzir sua imagem de um jeito ou de outro. Essa é a dica do bonequeiro. Mariano, ele é muito querido aqui no Piauí, então, uma série de amigos reuni-lo e pediram para fazer essa surpresa para ele, esse boneco. Foi difícil trazer o boneco dele. Foi desmachado várias vezes e foi refeito. Mas está aí o boneco. Está bonito. E aí E aí E aí E aí E aí